Música Quem me dera, se o vento batesse na saia dela E revelasse sua virtude é bem mais bela Que não é só joelho que é meio das pernas Quem me dera, pelo sol que ilumina essa manhã Que eu pudesse através do sutiã Ver o quanto meu amor é tão grandão Ah, e quando eu ia no banheiro inspirado só pensando em você Todo poeta que se preza tem sua música inspiradora pode crer Quem é que vê que você é a minha inspiração Das entradas e saídas primeiro Quem é que vê que o seu nome eu não revelo não Maria Alzira de Albuquerque Figueirão Quem me dera, se o vento batesse na saia dela E revelasse sua virtude é bem mais bela Que não é só joelho que é meio das pernas Que me dera, pelo sol que ilumina essa manhã Que eu pudesse através do sutiã Ver o quanto meu amor é tão grandão Ah, e quando eu ia no banheiro inspirado só pensando em você Ficava em dúvida igual das canetinhas que o primeiro ia mexer Quem é que vê que você é a minha inspiração Das entradas e saídas primeiro Quem é que vê que o seu nome eu não revelo não Maria Alzira de Albuquerque Figueirão Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E quando eu ia no banheiro inspirado só pensando em você Todo um poeta que se preza, tu só luz inspiradora pode crer Quem é que vê que você é a minha inspiração Das entradas e saídas do banheiro Quem é que vê que o seu nome eu não revelo não Maria Olvira de Albuquerque Figueirola 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 Obrigado.